Rolim de Moura é um município que tem um número elevado de empreendedores. Muitas vezes por ânimo em crescer, por vontade particular ou por necessidade. As pessoas se esforçam para ter seu próprio negócio e sempre estão buscando conhecimento. E o seminário do Empretec veio para somar. O seminário do Empretec é uma metodologia criada pela ONU e quem aplica no Brasil é o SEBRAE. E ele foi desenvolvido para poder potencializar características empreendedoras. Então os empresários, durante essa semana toda, empresários e quem tem pretensão de ter negócio, eles passaram a semana toda praticando comportamentos empreendedores. Então estabelecendo meta, planejando, tiveram que tocar um negócio durante essa semana. E eles foram desafiados o tempo todo. É uma semana muito intensa, de bastante trabalho, em que eles puderam realmente potencializar e ver seus pontos fortes, seus pontos fracos e poder trabalhar esses pontos para ter melhores resultados no futuro. Trabalhar não está fácil hoje para ninguém. Hoje em dia o mercado não está fácil, mas o Empretec ajuda a lidar com essas situações todas. Olhar para o mercado com um jeito diferente, olhar o que tem de potencial no mercado. O Empretec ajuda bastante nesses pontos. O seminário deixa muito claro, já desde o início dele, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, aonde o empresário precisa trabalhar, no comportamento empreendedor dele. E também ajuda a dar uma visão diferente do mercado. O que fazer, como expandir o negócio, a criar um negócio novo. O seminário ajuda bastante nisso. O SEBRAE tem uma gama de soluções voltadas para os empresários. Tanto na parte financeira, como na parte de mercado, de IRH. O empresário pode vir procurar porque ele vai ter um apoio grande do SEBRAE, que foi criado exatamente para isso, para poder dar apoio para eles. O êxito no empreendimento pode ser alcançado quando se trabalha com um programa de educação empreendedora. E o Empretec é um seminário que identifica, estimula e desenvolve o comportamento empreendedor. O seminário do Empretec, para mim, foi uma experiência muito significativa. Eu tive várias oportunidades lá fora que eu observei que eu estava agindo de uma forma totalmente errada. E o seminário traz isso muito vividamente. Ele traz para a gente uma experiência prática. De que realmente nós temos muitos aspectos para poder melhorar. Isso fica evidente nas atividades que nós temos. Fica evidente em todo, em todo. Do começo ao fim do curso, fica muito claro. Tudo o que nós temos que fazer, o que eu preciso fazer para poder mudar o rumo da minha vida lá fora. Na minha atividade tem muito que vai contribuir também. Vai fazer com que eu tenha um comprometimento maior com o meu cliente. Estabelecer uma meta para que eu possa atingir isso também nos meus atendimentos vai me ajudar demais. O que se aprende no seminário é para contribuir em qualquer área. Seja vendedor, consultor, empresário ou até mesmo professora. Assim como Geudiane. Olha, eu achei esse um seminário muito intenso. Foram seis dias intensos, mas teve uma produtividade fantástica. O aprendizado, mesmo para quem é na área pública, ele é um aprendizado fantástico. Você trabalha, você mexe com as suas concepções sobre o empreendedorismo. Então, você mexe com as CCS que você acredita, com aquilo, com a sua forma de estabelecer metas. Então, todo o resultado, ele é transmitido para a sua vida pessoal. E é fantástico. Você começa a se ver, ver quais os seus erros na sua vida, na sua forma de empreender. E isso é bacana para qualquer área, né? E até mesmo para a nossa área pessoal. Então, assim, eu achei um aprendizado fantástico. Vou levar para toda a vida. E tenho muito orgulho de dizer que agora eu sou uma empretec. E isso é fantástico. Foi perfeito. Sebrae está de parabéns. É um curso que eu super recomendo para todos os lugares que eu for, de agora em diante. E eu acho que é um aprendizado, assim, ímpar. Os empretecos, como são chamados os participantes, durante o seminário, eles envolvem-se em jogos, exercícios e debates que os motivam a ter visão empreendedora e que ajudam a aperfeiçoar habilidades de negociação e de gestão empresarial, dando mais segurança nas decisões tomadas. Quando eu fiquei sabendo do empretec, sempre foi um desejo de participar, porém não tinha ideia de como seria o empretec. A partir de então, decidi, eu, Alessandro e França, decidi fazer o empretec. E foi uma das experiências mais fantásticas que eu já vivenciei na minha vida. Pela abertura, pela visão que eu saio daqui, pelo rico conhecimento que eu vim em busca e estou saindo daqui hoje com um pensamento diferente, um pensamento de empreendedor que usa comportamentos em cada situação. É sair daqui agora e eu conseguir aplicar na minha vida pessoal, aplicar lá no meu comércio, na minha empresa, onde todos os dias eu vou precisar de todos os comportamentos que eu trabalhei aqui para que eu possa ser um empreendedor de sucesso. Maria, quais são suas dedicas?